Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E vamos com a nossa oração clamar o Espírito Santo para que Ele venha estar aqui neste lugar conosco nesta noite, que o Espírito Santo Ele venha trazer a graça de Deus para nós e juntos vamos rezar. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, amém. E também nós vamos rezar pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo, ele que é o príncipe da milícia celeste, que São Miguel Arcanjo traga os santos anjos de Deus para estarem conosco neste lugar, para que São Miguel Arcanjo venha combater tudo o que possa estar acontecendo para que algo dê errado, mas que São Miguel Arcanjo esteja intercedendo por nós, fielmente junto a Jesus. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio, ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e todos os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas, amém. E vamos pedir a intercessão doce e poderosa de Nossa Senhora, que ela seja o nosso auxílio nesta noite, que Nossa Senhora venha, que ela passe à frente de tudo, que Nossa Senhora venha nesta noite e que ela possa interceder por tudo que vamos viver aqui também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Nós continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Então, vamos alegrar um pouco o nosso coração, tá? Fica em pé, a gente vai louvar um pouquinho pra Deus, né? Vamos pedir o Espírito Santo, tá certo? Que Ele venha nesta noite nos iluminar, iluminar o nosso coração e nos dar graça de termos um momento especial com Jesus Cristo neste lugar que Ele preparou pra nós. Vamos lá? Eu acho que essa aqui todo mundo conhece, uma música que é conhecida de todos nós, tá? A gente vai começar. Palmas! Queremos ver a alegria do povo de Deus! Chama o Espírito Santo! Vem, Espírito Santo! Vem, 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 Espírito Santo! Transforma a minha vida! Transforma a minha vida! Quem é que quer renascer aí, meu povo? Quero renascer! Mais forte, vem, Espírito Santo! Vem, 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 Espírito Santo! Transforma! Transforma a minha vida! Quero renascer! Quero renascer! E quem quer se abandonar? Quero abandonar-me em seu amor! Enxagar! Enxagar-me em seus rios, Senhor! Derrubar as barreiras! Derrubar as barreiras! Em meu coração! Em meu coração! Quero abandonar! Quero abandonar-me em seu amor! Enxagar! Enxagar-me em seus rios, Senhor! Derrubar as barreiras! Em meu coração! Alegria! Alegria! O Rei está aqui! Alegria! Alegria! O Rei está aqui! Alegria! Alegria! O Rei está aqui! E Ele está onde? Em cada coração! Em cada coração! E com a alegria de filhos de Deus, cantemos! Alegria! 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 O Rei está aqui! Alegria! Alegria! O Rei! O Rei está aqui! Alegria! 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 O Rei está aqui! Canta forte! Com grande fervor, com palmas e danças Com hinos de louvor, ele está aqui Em cada coração, em cada coração Eu acho que essa alegria tá pouca, viu? Essa alegria tá pouca, a gente pode melhorar essa alegria Podemos melhorar essa alegria, povo de Deus? Vamos contagiar esse bateme todo com a alegria que vem do Senhor A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus O sentimento pisar uma tropa E soltar as muralhas, aleluia Vamos lá galera, que fascina Posso pisar uma tropa E soltar as muralhas, aleluia Eu acho que pode ser melhor Posso pisar uma tropa E soltar as muralhas, aleluia 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 O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus E vamos dizer que é o rei das nossas vidas Que o Senhor é o nosso rei, é o nosso pastor Que com ele tudo é possível O Senhor é rei O Senhor é rei O Senhor é meu pastor E rei O Senhor é rei no céu O Senhor está no mar Na extensão do infinito O Senhor é rei no céu O Senhor é rei no céu Está no céu, está no mar, a extensão do infinito E se eu vacilar, eu não temerei Pois o Senhor está comigo E se eu vacilar, eu não temerei Pois o Senhor está comigo E sai do chão, diga onde Ele está Está no céu, está no mar, a extensão do infinito Está no céu, está no mar, a extensão do infinito Eu acho que tem uma chuva aqui, tá chovendo aí, tá? Tá chovendo aí, Timbó, tá chovendo aí? Tá chovendo aí, Paulo Robson, tá chovendo? Tá chovendo, tá chovendo Tá chovendo o que, pessoal? Graças! O pessoal aqui de cima, tá chovendo o que, pessoal? Chuva de graças! Então, uma salva de formas pro Espírito Santo! Autor de todas as graças! Mãozinha lá em cima! Mãozinha lá em cima! Mãozinha lá em cima! Mãozinha lá em cima! Mais uma vez! Mãozinha lá em cima! 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 E muitos frutos na terra Na terra do coração, derrama a tua graça Chuva de graça, pedimos adi Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama Chuva de graça, pedimos adi Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça neste lugar Derrama É fácil, pessoal, essa coreografia Bora fazer bem bonito pro Senhor Nesta noite de alegria Derrama 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 Salva de palmas pra Jesus Eita O Espírito Santo tá aqui, né? Estamos todos avivados Avivados pelo Espírito Santo E essa aqui pra terminar Certo? Nosso louvor Vamos pedir pra que Jesus Aviva Não, calma aí, peraí Não Olha Hoje Não, peraí, peraí, peraí É o seguinte Nós vamos agora Se acalmar um pouco Nos acalmarmos um pouco Certo? O Espírito Santo O Espírito Santo já veio Né? Aqueceu Tal calor Nós vamos agora É... Receber uma pessoa Muito especial Nós vamos receber A imagem de Nossa Senhora Que ela vai ficar aqui conosco Tá? Ela já está ali Se posicionando Boa noite Boa noite Quem é da Paróquia da Glória Diga boa noite Jesus Eita Eu vou avisar o dono do shopping Que agora é da Paróquia, viu? Também queríamos saudar Quem está aqui em cima Olha aí Quanta gente Deus abençoe Deus abençoe Muito bem-vindos Vamos ainda Enquanto nos preparamos Tem gente de outras cidades aí Tem gente de Calcaia Chorozinho Tem gente de Chorozinho Tem gente de Maracanau Aquirais Aquirais Tauá Tauá Eita de Tauá Vamos cantar Derramou teu amor aqui Queria agora que a gente Impusesse a mão Sobre este lugar Que a gente passa Tanto Mas hoje nós vamos Passar aqui Para derramar As graças de Deus Queria que você agora Impusesse a mão Sobre quem está lá em cima Põe a mão Peça que as beijas De Deus Chegam a Deus Vamos lá Agora quem está lá em cima Impõe a mão Sobre nós aqui Impõe a mão Para que a graça Põe a mão 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 Meus ajudantes da mesa de som Por isso que eu estava estranhando Ninguém reagia Eu falei Acho que o pessoal deve estar com fome Vamos mais uma vez Iniciar em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E para a gente começar sorrindo Olhe para quem está ao seu lado E diga para essa pessoa Você é a pessoa mais linda que eu já vi Para quem é casado Isso deve ser verdade Não é? Para quem é noivo Deve ser verdade Para quem é namorado Deve ser verdade E a parte do sorriso vai vir agora Diga assim junto comigo Eu vou rezar porque eu quero ir para o céu E diga para a pessoa ao seu lado Mas eu vou rezar mais ainda Para você ir antes de mim Eu quero ir Eu já quero ir Não estou preparado Mas eu quero Agora vamos juntos Queridos irmãos Pedir que este lugar Se torne um pedacinho da igreja Um pedacinho do céu Vamos pedir que este lugar Se torne um lugar de bênção Quem veio de longe Quem veio de perto Nós viemos Não para ver uma pessoa Um ser humano Nós viemos para ver Jesus Cristo E Jesus Cristo está Onde Ele é adorado Onde Ele é amado e querido Vamos então iniciar cantando Quem recebeu rosa Levanta sua rosa As rosas de Santa Teresinha As graças que vão ser derramadas Sobre nós Eu quero Eu quero dar a minha rosa Para alguém Deixa eu ver aqui Eu vou ofertar a minha rosa Se eu soubesse que ia dar confusão Não tinha nem pensado Para você que está fazendo 70 anos Sinal que vai chegar aos 99 Não peça mais não É só 99 Vamos juntos Senhor eu quero obedecer Quem conhecer canta conosco E com palmas Aqui as palmas podem Derrama o teu espírito Podemos cantar mais alto Sobre todos nós Sobre todos nós Senhor eu quero mergulhar Mergulhar Me comprometer Entrar na intimidade do teu coração Nas palmas do teu coração Derrama em nós tu unção Derrama o teu amor aqui Derrama Vai chover sobre nós Água viva Derrama 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 Vai chover Sobre nós Uma igreja renovada Uma igreja renovada Morro santo reunido Vamos fazer barulho pra Jesus Famílias restauradas Pelo poder do teu espírito Agora só vocês Agora só vocês Uma igreja renovada Uma igreja renovada Povo santo reunido Famílias restauradas Nós pedimos Famílias restauradas Pelo poder do teu espírito Pelo poder do teu espírito Só vocês Só vocês Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Água viva Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Faz chover sobre nós Água viva Eu quero fazer aqui Eu quero fazer aqui uma pesquisa Dizem que as mulheres Rezam mais que os homens É verdade? E nós vamos perder essa assim Sem nem lutar Cadê os homens? O homem também reza? É por isso que as mulheres ganham Tá vendo? Então primeiro Pra saber quem reza mais Só os homens Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Força! Faz chover sobre nós Água viva Derrama Derrama o teu amor aqui Derrama o teu amor aqui Vai chover Vai chover sobre nós Água viva Eu acho que hoje os homens ganharam Não vou dar nem chance pra mulher cantar As mulheres Derrama 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 o teu amor aqui 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 Vai chover sobre nós Força! Mulheres! Mas quem é que vai escolher? Sou eu! Na verdade todos ganharam Porque foi para Deus que nós cantamos Agora falta uma coisa Pra gente poder sair no final Quando terminar tudo Nós temos que sair daqui cansados Então aqueles que tem força pra pular Eu já tô nos 39 A minha já acabou Então aquele que tem força pra pular Eu quero ver agora Pode ser? Vamos mostrar pra esse lugar Pra esse shopping Que o povo de Deus É um povo feliz Tem gente que acha que nós na igreja Ficamos ali tristes De cabeça baixa Povo de Deus É um povo feliz A gente sofre A gente chora A gente luta Mas Deus é por nós Pode ser? Pra gente terminar? Juntos 3, 2, 1 Vai! Derrama o teu amor Derrama o teu amor Derrama o teu amor Vai chover sobre nós A tua vida vai Derrama o teu amor Derrama o teu amor Vai chover sobre nós A tua vida vai A tua vida vai Água viva 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 palmas pra Jesus Cristo Até eu já suei Então terminou o louvor agora sim vamos olhar para a imagem de Nossa Senhora da Glória nós estamos aqui neste mês tão importante que é o mês de Nossa Senhora mas também é o mês de todas as mães tem alguma mãe aqui? e ser mãe é fácil? então que Deus mande mais um filho para vocês queridos filhos nós viemos aqui hoje terminar este mês das mães com a noite de oração que acontece às segundas-feiras e pela graça de Deus a paróquia da glória é uma paróquia mariana essa é a imagem da nossa padroeira e como muitas mães que estão aqui Nossa Senhora tem as mãos elevadas em direção ao céu quando uma mãe não consegue ajudar o filho o que é que ela faz? ela reza por ele ela ora pelo filho todas as mães que estão aqui sabem que a maternidade tem muito choro tem o choro da criança quando ela nasce mas tem o choro da mãe porque a única missão que é eterna é a missão da mãe quando o filho se afasta de casa a mãe continua aconselhando e rezando quando o filho casa quando o filho vai viver sua vida a mãe continua orando e aconselhando agora nas lojas deve ter mãe que está aqui desde cedo lutando para que o seu filho tenha o que ela não teve minha mãe fez isso por mim tantas vezes me deu aquilo que ela mesma não teve porque a maternidade é uma obra de doação e quando a mãe for chamada por Deus a sua missão termina? não ela vai lá do céu do jeito que está Nossa Senhora estendeu os braços para Deus e nas mãos delas nas mãos de cada mãe vai estar o nome dos filhos então queria que as mães que estão aqui pusessem a sua mão em direção a imagem de Nossa Senhora todas as mães inclusive as mães que não tiveram a chance de criar o filho tiveram o filho mas ele morreu as mães que perderam o filho ainda na gestação eu queria que vocês agora entregassem nas mãos de Nossa Senhora os nomes dos filhos de vocês se quiserem dizer podem dizer e enquanto Nossa Senhora passar que nós vamos cantar para que ela chegue até aqui queria que vocês tocassem essa imagem e pusessem nas mãos de Maria os filhos tem muitas mães aqui que os filhos estão em outra cidade em outro país e você faz tempo que não vê lembre do seu filho agora tem muita mãe que o filho magoou eu sinto no coração muitas mães magoadas muitas mães feridas mas assim que o filho chega em casa a mãe é toda sorriso mesmo ferida vamos receber a mãe de Jesus a mãe de todas as mães cantando e a mãe de Jesus se inscreva em fãs Vestida de sol e esplendor Mulher adornada de graça e beleza És a luz que precede o amanhecer Ó noiva coberta de glória Ó pura habitada por Deus Ó imaculada, Senhora dos Mães Perfeita a alegria dos filhos Em Ti tudo o que nós queremos Contigo avançamos com o céu E cantamos Maria cheia de graça Maria bendita entre as nações Maria perfeita Maria perfeita o louvor a Deus Maria a porta do céu Oh, 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 oh Vamos cantar juntos agora outra canção Olhando pra imagem de Maria Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus Viva Mãe de Deus Cante como o sol E como a lua Mostrando o caminho, auxílio os seus, cantemos a minha alma, minha alma, nome de meu Senhor, meu Espírito exulta, meu Espírito exulta, Deus, meu Salvador, quem é meu Salvador? Vocês, quem é essa? Quem é esta? Que avança como a aurora, esse lugar agora é a casa de Nossa Senhora, como o exército em ordem de batalha, brilhante como o sol e como a lua, mostrando o caminho, auxílio os seus, cantemos a minha alma, Minha alma, glória e fica ao Senhor, meu Espírito exulta, em Deus, meu Salvador, a minha alma, a minha alma, glória e fica ao Senhor, meu Espírito exulta, Meu Espírito exulta, em Deus, meu Salvador, a minha alma, glória e fica ao Senhor, só quem está lá em cima, conosco, Meu Espírito exulta, meu Espírito exulta, Deus, muito bem, em Deus, em Deus, só esse lado aqui, a minha direita, a minha alma, pra ela, Glória e fica ao Senhor, seu Senhor, meu Senhor, meu Espírito exulta, em Deus, agora ao lado de cá, a minha alma, Glória e fica ao Senhor, meu Senhor, meu Espírito exulta, em Deus,自quela em Deus, agora ao lado de cá, a minha alma, O meu espírito exulta, exulta em Deus, em Deus meu Salvador, a nossa mãe, em Deus meu Salvador, em Deus meu Salvador. A primeira oração que a nossa mãe nos ensina, vamos agora rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o cruz do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, orai por vós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. E existe uma coisa que acontece em quase todas as paróquias no final do mês de maio, quem lembra? E quem já foi anjo na coroação? E por que que deixaram de ser anjo? Ficaram pesados para as asas? Não, não, não tem anjo velho, não. Nós vamos agora fazer essa grande honra em distinção, diante da imagem de Nossa Senhora. Eu sei que há pessoas que são de outras religiões, que porventura estejam aqui. E eu sei também que este lugar não é um lugar confessional. Mas nesta hora, sim, aqui é um pedaço da igreja católica. E nós vamos como igreja católica, igreja que está viva, igreja que está no coração da humanidade, no coração de Deus. Nós vamos colocar uma coroa na cabeça de Nossa Senhora. Porque para ela reinar, ela precisou entregar tudo. E Nossa Senhora, ela tem uma passagem maravilhosa no Evangelho de São João, capítulo 19. Diz que Nossa Senhora estava de pé junto da cruz. Por que que ela fica de pé junto da cruz? Porque ela quer participar do sofrimento do filho. Ela quer dividir com ela o sofrimento do filho. Vocês já viram uma mãe ao pé da cama de um filho doente? Ela dorme, ela fica de prontidão, de pé. Nossa Senhora está de pé. E nós vamos agora honrá-la, como a igreja faz neste mês de maio. Se um dia um anjo declarou Todos os que souberem, cantem Que tu era cheia de Deus Agora penso quem sou eu Para não te dizer também Cheia de graça Se a palavra ensinou Se a palavra ensinou Todos hão de concordar E todos hão de concordar E as gerações te proclamar E as gerações te proclamar Agora eu também Agora eu também Direi Tu és bendita Tu és bendita Oh mãe Oh mãe Tu és bendita Oh mãe Bem-aventurada Surgiu um grande sinal no céu Uma mulher revestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça Uma coroa Que se compara Perfeito é quem te criou Perfeito é quem te criou Se o Criador te coroou Se o Criador te coroou Todos juntos Te coroamos Ó mãe Te coroamos Ó mãe Nossa rainha Te coroamos Te coroamos Te coroamos Ó mãe Te coroamos Ó mãe Te coroamos, ó Mãe, nossa Rainha. As vozes de vocês te coroamos. Te coroamos, ó Mãe, te coroamos. Te coroamos. Te coroamos. Ó Maria concebida sem pecado, e eu quero pedir que a gente possa impor as nossas mãos em direção ao Padre Elano, pedindo que ela, a nossa Mãe, Maria Santíssima, passe à frente desse momento, que Nossa Senhora venha interceder por tudo que o Padre Elano vem trazer de Deus para nós nesta noite, confiantes na intercessão e no auxílio de Maria. Rezemos por Ele, por Sua vocação, por Seus dons e talentos, que Nossa Senhora sempre frutifique de acordo e conforme a vontade do Senhor, para Ele e para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós continuaremos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salva de palmas para a Mãe de Deus, Nossa Senhora. Ela vem agora para o lado. A parte está sem força. E agora vamos nos sentar. Eu sei que tem cadeira para todo mundo. Até a minha eu já entreguei, viu? Não se preocupem. Mas que você agora passe esse instante em pé junto conosco. Eu creio que puseram 250 cadeiras e acho que não dá nem para a metade das pessoas. Devemos aqui ser mais de 500 pessoas. Louvado seja Deus. Que bom que a gente surpreendeu para mais, não é? Eu prometo que eu não vou me estender e eu já digo a vocês o seguinte. Logo depois dessa palavra que nós vamos agora dirigir, nós vamos ter uma graça inédita aqui neste lugar. Nós vamos ter a primeira adoração ao Santíssimo Sacramento deste shopping, aqui dentro. E nós agradecemos de modo muito especial as portas que foram abertas. É claro que nós entendemos que não dá para a gente viver a fé só aqui. Mas é tão bom quando a gente chega num lugar que a gente passa todo dia e que a gente encontra algo familiar. Eu tenho certeza que algumas pessoas estavam passando e viram um padre bem alto de preto, de batina, e viram um monte de imagem e pensaram deve ser a igreja católica, eu vou ficar. E é assim mesmo. A nossa missão é essa. Por que nós estamos aqui hoje? Porque Deus não abandona seus filhos. Onde nós estivermos, Deus estará. Quando o templo de Jerusalém foi profanado pela primeira vez, o profeta Elias, ele vê Deus saindo do templo num carro de fogo. O que isso quer dizer? Por que Deus saiu do templo? Porque Deus vai estar onde o seu povo está. Quantas vezes a gente reza no carro? Quantas vezes a gente faz um pedido num lugar mais inusitado? Porque Deus está onde nós estamos. Então eu pergunto a vocês, Deus está aqui? Sim. Por que Ele está aqui? Deus está aqui. Porque os filhos dEle estão aqui. E eu queria dirigir uma palavra que eu não sei se você vai gostar, mas nem sempre a palavra de Deus é o que a gente gosta. Não dá para pregar o que as pessoas gostam. Todo mundo queria ouvir, você está certo? Todo mundo queria ouvir, você não errou. Todo mundo queria ouvir, vá em frente. Mas às vezes Deus precisa olhar para nós e dizer, você está errado. Você precisa mudar. Você precisa entender qual é a sua vocação. E eu escolhi o texto de São Mateus capítulo 5, do versículo 13 em diante. O teclado pode continuar comigo? Diz o Senhor para nós, Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insosso, com que o salgaremos? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas na luminária. E assim ela brilha para todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Para que essa palavra caia no nosso coração, vamos cantar uma música desconhecida, chama-se Terra Seca. Quem é da paróquia, todo domingo... Vamos pedir isso ao Senhor agora. O ministério vai hoje ser remexido comigo, viu? Queria que todos nós cantássemos aquietando o dia que vai terminando, abrindo o nosso coração para essa palavra. Para a palavra dEle. Somente em Ti construirei a minha casa Somente em Ti Somente em Ti Colocarei minha esperança Minha esperança Canta com fé somente Somente em Ti Construirei Construirei O ministério canta comigo Somente em Ti Somente em Ti Colocarei Eu pude respirar Agora o coro mais afinado de Fortaleza Para Deus Cante o meu coração Deseja 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 te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Pois eu descobri Aqui é o meu lugar Junto de Ti Aqui é o meu lugar Meu lugar E o meu coração Deseja 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 te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Pois eu descobri Pois eu descobri Aqui é o meu lugar E aqui é o meu lugar Eu escolhi essa palavra Por uma razão simples Nós estamos em que mês do ano? Já no começo ou no final? Então já estamos chegando a metade do mês Metade do ano O ano tem sido fácil ou difícil? Tem sido difícil E nós às vezes No meio das dificuldades Nós temos duas posturas Nosso Senhor fala no Evangelho De duas coisas Que nós vivemos No meio dos problemas Primeiro Nós podemos viver A paralisia Que é quando nós damos Um passo pra frente E um passo pra trás Constantemente Uma pessoa que vive assim Está se movendo Ou está parada? Mas ela vai se cansar? Vai Por quê? Porque ela está constantemente Dando esses passos Pra frente e pra trás Quando nós estamos No meio de um problema Essa é a nossa primeira atitude A gente não sabe Se deve avançar A gente não sabe Se está fazendo o que é certo A gente não sabe Se vai dar certo E a segunda coisa Que acontece No meio de uma situação De dificuldade Também O Evangelho em grego Ele fala Uma expressão Que não tem paralelo Em português Ele fala Que ficam dúvidas Subindo e descendo No coração Dúvidas Que sobem e descem Do coração E também Te impedem De ir pra frente Fraquezas Todos nós temos Pecados Todos nós temos Problemas Todos nós temos E todos nós Experimentamos Essa palavra Que eu estou dizendo aqui As vezes nós damos passos Pra frente E pra trás Terminamos o dia cansado Chegamos na metade Do ano cansados E sentimos Que não realizamos O que devíamos realizar As vezes Nós estamos Diante de uma decisão Que temos que tomar Mas as dúvidas São tão grandes Eu conheço Gente que não Casou Que perdeu O amor da sua vida Porque ficou em dúvida Conheço gente Que está Vivendo um eterno Projeto Um eterno sonho Tudo está Pra amanhã Tudo está Pra depois Porque as dúvidas Ficam subindo E descendo No coração Temos um grande problema A vida não espera A vida não vai esperar Você decidir A vida não vai esperar Você parar De dar passo Pra frente Pra trás Por isso Como eu sempre faço Lá na paróquia E aí todos vocês Estarão lá domingo Se Deus quiser E quinta-feira Que é feriado santo E amanhã É tanta coisa Mas vamos lá E eu queria que você Lembrasse o seguinte Deus Ele age Através De sinais Deus nunca Deixa ninguém Na confusão Não Ai eu não sei O que Deus Quer de mim Não existe isso Não existe Deus ele é Inequívoco E quando Deus Fala Quando Deus Diz A gente entende Chega no nosso coração O sinal O sinal que Deus Te dá Primeiro Quando você Toma a decisão Certa Você fica Em paz Se você Não está Em paz É porque Alguma coisa Ainda está Errado Ainda está Errada Naquilo que Você decidiu Se você Não encontrou Paz Mesmo No meio Dos problemas É porque Você não Tomou A decisão Certa O outro Sinal Que Deus Dá É que Ele Sempre Manda Pessoas Para Nos Ajudar Porque Tem tarefas Que nós Não vamos Realizar Sozinhos Sua Família É uma Delas Você Não vai Conduzir Sua Família Sozinho Sozinha Se você Tem a Grande Graça De ter A sua Esposa Ao seu Lado Cuide Dela Maridos Vocês Estão Cuidando Da esposa De vocês Não é Cuidar De vigiar Não Porque Cuidar De vigiar É para Polícia O cuidado Que eu estou Dizendo É Preserve Cuide Apoie Mantenha Porque Essa mulher É um Presente De Deus Para você Eu sei Que as vezes O presente Vem desenbrulhado Mas É um Presente De Deus A mesma Coisa Eu digo Para as Esposas Cada Esposa Que está Aqui Olhe Para o Seu Marido É o Rapaz Mais bonito Do mundo Mulheres Não Podem mentir Na hora De rezar Não O amor Ele é Muito Mais Do que A aparência Porque A aparência Ela se Altera Ao longo Do tempo O amor Tem a ver Com o que Está dentro Do coração Com aquilo Que a pessoa É Eu pergunto As mulheres Vocês Estão cuidando Do esposo De vocês Vocês Confiam Nele Está cada Vem Mais Fraca Resposta Deixa eu Lembrar Uma coisa Muito Importante Que quem É Parou Vou parar Com essa Parte Não vai Dar Problema Queridos Por que Que eu Falo Em esposo Esposa Homem Mulher Porque Para que a Família Dê certo O homem Sai De si A mulher Sai De si Se doa Vive Como sal E como luz Qual é a vocação Do marido Primeiro Morrer Pela sua Mulher Então Cada mulher Cada namorada Cada noiva Pergunte Para o homem Que está ao seu lado Para o nome Que você escolheu Não é um aleatório Não Pergunte Você morreria Por mim E ele vai ter Que responder Agora É empurrar Na parede É a primeira Missão Do homem Ah padre E por que Que é assim Porque quando Você conheceu Essa mulher Provavelmente Na casa dela Tinha um homem Que morreria Por ela Quem era O pai E o pai No dia do casamento Entrou na igreja Entregou a filha Para quem Para o marido Então você tem Que cumprir A missão Que aquele pai Cumpria Dar a vida Pela esposa Vou dizer uma coisa Que vai ser repetitiva Mas vou dizer Quando na nossa casa Aparece um ladrão Um bandido Quem é que vai Proteger a família Quem é que se levanta Com a peixeira Na mão O marido Se a mulher Disse Sou eu Tem alguma coisa Muito errada Se apareceu Um rato Dentro de casa Quem é que vai Matar esse rato É o marido Por que Padre Porque o homem É feito Para estar Entre o perigo E a sua família É ele Que se coloca Na frente Do perigo Segunda Razão Segunda Vocação Do homem O homem Também é feito Para ser o rosto Amoroso De Deus Eu não sei Por que Que nós Nordestinos Cearenses Temos uma falsa Ideia De que Masculinidade Tem a ver Com agressividade Com violência E com medo Sabe quem era Que na cultura Do povo da bíblia Chegava em casa No shabat No sábado Tirava o cinto Do trabalho E deitava no chão Para brincar Com os filhos Inclusive os adultos O pai Essa é a missão Do pai Ah padre Por que Que é a missão Do homem Ser esse rosto Amoroso Porque na hora Que o filho Se sente amado Pelo pai Na hora que o filho Se sente querido Pelo pai Ele não vai procurar Lá fora Qualquer amor Porque ele sabe O que é amor De verdade Então pais Você não precisa Fazer medo Ao seu filho Tem pai Que adora Quando chega em casa E que bota o pé Para entrar Os filhos já começam A se tremer Não façam isso não O seu filho Ele tem que ter medo De magoar você Não ter medo De você Ele tem que ter medo De perder você Porque você o ama Mais do que ninguém Então o homem Deve ser o rosto amoroso Padre mas eu sou cansado Eu trabalho o dia todo O que o senhor Quer que eu faça Que você desligue Essa função Profissão E quando você Chegar em casa Você se doe Para os seus filhos Porque eles também Passaram o dia Esperando você É difícil Eu sei Eu sei que é difícil Nem sempre nós também Chegamos na igreja Com o nosso ânimo A todo vapor não Mas quando a gente Olha um filho de Deus A gente pensa Eu não posso Tratar mal Um filho de Deus Porque aquele filho De Deus Que veio falar comigo Ele pode estar esperando Que eu seja O rosto amoroso De Deus Para ele Função do homem Terceira função Do homem Terceira vocação Do esposo Do pai Do filho Do irmão Ele também Precisa ser um homem De oração Que bom que aqui Tem muitos homens Que bom que nós Estamos aqui Padre mas a oração Da mulher Não vale? Vale muito Até mais do que a do homem Mas o homem Tem duas funções Primeira função Do homem Levantar as mãos Para o céu E oferecer Agradecer E a outra função Que agora é Nossa Senhora Aqui ela Eva A primeira mulher Tinha também Três missões Primeira missão Da mulher A mulher Quando casa Ela entra na igreja Com a roupa especial Que é o vestido de noiva E qual a cor Dessa roupa? Por que a mulher Entra de branco Na igreja? A gente só cobre De branco Aquilo que é sagrado A cor da toalha Do altar É branca A cor da criança Batizada A veste É branca A mulher Entra de branco Porque é a mulher Que santifica Tudo que ela toca Tudo que uma mulher Se aproximar Ela tem o poder De melhorar Assim ela esteja bem Porque quando a mulher Está mal Não vou dizer para trancar Porque senão eu vou preso Mas complica Quando a mulher Está plena Tudo que ela se aproxima Ela santifica Vocês lembram Na casa de vocês Eu não sei se essa Foi a realidade De muitas pessoas Mas acredito que vocês Devem ter essa memória Muito antiga As vezes na nossa casa Não tem aquela Fartura toda Não tem aquele Banquete todo As vezes a gente tem Que repartir E quantas vezes A mãe reparte Todos os filhos comem E ela fica Sem E sorrindo Claro que isso Não é para ser todo dia Mas por que ela faz isso? Porque ela quer Santificar aquele momento Quantas vezes A mãe está cheia De problemas Mas quando ela vê O filho precisando O que ela faz? Ela guarda Os problemas E ela vai Se derramar Ouvir O que eu posso Fazer por você? A mulher Santifica Por isso que ela Entra de branco Segunda coisa A mulher Quando ela casa Ela usa Joias Bonitas Tanto que Nenhum convidado Pode ir mais bonito Do que a noiva É uma afronta O que a mulher Vai com tantas joias Com tanta beleza? Porque a mulher É uma luz Dentro de casa A mulher É aquela Que ilumina O que a luz Faz? A luz Estabelece A verdade Onde tem luz Você enxerga Com clareza A mulher É a luz Da família Quando a mulher Está bem Ela ilumina tudo Um exemplo Prático Quando os filhos Estão brigando Quem é que vai Ajeitar? É a mãe Ela é a luz Quando o pai E filhos Estão brigando Quem é que vai Ajeitar os três? É a mãe Ela é a luz Primeira função da luz Mostrar a verdade Dizer Ei, vocês estão errados Segunda função da luz Se você chegasse aqui no shopping Tivesse tudo apagado Você não ia entrar Porque luz apagada Significa que não tem ninguém Luz acesa Significa que o caminho É por ali A mulher é a luz Porque é ela Que aponta o caminho Da família A família paralisa Quando a mulher paralisa A família se move Quando a mulher se move A mulher é luz E a última função da mulher Ela é altar Ela é luz E ela também é fonte de vida Tudo que uma mulher disser Acontece Por isso que mulher Não pode dizer Você vai bater o carro Você vai cair de moto Não pode Olha, estão apontando ali Um para o outro Não vou nem dizer Não pode Porque a boca da mulher É boca de profecia Ela é a que deve dizer Você vai passar Você vai estudar Você vai sair dessa Você vai conseguir vencer Porque a boca da mulher Profetiza Deus fala o futuro Através da boca da mulher Da mãe Das filhas Das esposas E eu queria terminar Porque o tempo chegou Não é já ou não? Não? Não acaba não esse tempo Ainda bem que eu tenho repertório Viu? Existe uma coisa interessante Que eu falo sempre nos casamentos O homem É sempre o sol E a mulher É sempre a lua O sol muda O sol muda O homem muda Não muda não O que ele gostar de comer Todo dia O lugar que ele dormir na cama Todo dia O lugar que ele corta o cabelo Toda vez Quando usa uma roupa Usa até E quando rasga Pede pra alguém E quando não dá mais Pra costurar O que é que ele diz Agora eu vou usar só em casa E quando não dá mais Pra usar Agora eu vou usar Pra limpar o carro Homem não muda Por que não, padre? Porque o homem É voltado para o passado É o sol Ele é o sol da casa É ele que vai Marcando o passado Vocês já perceberam Que o homem Sempre é voltado Pro passado Homem não gosta De mudança Homem não gosta Quando vocês mexem Nos móveis Quando vocês compram Coisa nova Porque ele gosta De passado Ele gosta De coisa velha Gosta de coisa Que já passou É a natureza, gente Deus fez o homem Do barro da terra Perceba Quando você mexe Nas coisas que ele arruma Já não gosta Já a mulher É o sol ou é a lua? E a lua muda? Todo o tempo Se uma mulher acordar Dizendo Vamos jantar frango Nem compre frango Porque ela vai dizer Não, não quero mais não Por que que a mulher é a lua? Porque a lua é aquela Que te move pra frente Quem é que comanda A fecundidade? Quem é que comanda As marés? Quem é que comanda Os plantios? A lua Quem é que diz Você vai ser pai? A mulher Então é ela que traz As grandes novidades Por isso que a mulher é a lua Mulher quando não pode Mexer na família Mexe no cabelo Quando o cabelo Não dá mais pra mexer Mexe nos móveis Quando o móvel é projetado Aí vai mexer nos filhos Ela é mudança E nós temos que entender isso É a natureza dela Quando uma mulher Não está mais vivendo Essa vocação Ela começa a definhar Ela começa a ficar triste Por que que tem tanto confronto Entre sogra e nora? Ora, vixe Vocês sabem que é assim Porque uma quer mudar A outra quer mudar também Aí bate de frente Porque só é um homem É um filho e um esposo Estou brincando Filhos É claro que tem muitas famílias Que são muito afeitas E claro, explicando a palavra Hoje o Senhor Hoje o Senhor falou pra nós De duas coisas Ele falou sobre nós Sobre sal Vós sois o sal da terra Onde é que você usa o sal No seu dia a dia? Primeiro Na comida E o que é que o sal Faz no alimento? Ele muda Transforma o sabor Vocês querem mudança? Sejam a mudança Padre, eu quero que minha família mude O que é que eu faço? Mude você Eu quero que todo mundo Venha pra igreja O que é que eu faço? Comece aí você Eu quero que a gente Se dê bem na nossa casa Padre O que é que eu faço? Comece você Você é o sal E aqui vem uma coisa Muito importante Que a palavra nos ensina A gente usa muito ou pouco sal Tem que colocar um quilo de sal Num quilo de arroz? Não Basta um pouco de sal Então As vezes a gente acha Que as nossas ações São pequenas Quantas vezes a gente acha? Eu mesmo hoje O que é que eu vou dizer Pra esse povo Que vai terminar uma segunda-feira Cansado Não é? E que vai estar aqui no shopping Que é um lugar Que todo mundo está passando E olha que bênção Estamos vivendo Estamos todos parados Adorando o Senhor Nós somos sal Pode parecer Que o que você está fazendo É pouco Mas já está transformando Mudando pra melhor Segunda função do sal Quem tem mais de 60 anos aí? Vocês lembram Quando não tinha geladeira? É Fortaleza teve época Que não tinha energia Em todo canto não Aonde é que a gente Guardava as coisas? De que maneira eu guardava Carne na minha casa? Salgada E o sal Tem poder de fazer o que Na carne? Evita que ela estrague Então qual é a segunda função Do sal? Conservar o que é bom Manter a qualidade Manter a alegria Você tem poder Você tem poder De manter as coisas boas Da sua casa Padre minha família Está se desestruturando Por que? Está faltando sal Você tem poder De manter as coisas boas Por que que os filhos Todo domingo Vão pra casa do pai e da mãe Mesmo quando já são Casados? Porque eles querem Lembrar as coisas boas Eles querem viver com sal Conservando o que é bom Vocês já pensaram A gente está mudando Todo tempo Todo dia Não dá Conservar o que é bom Seja sal Tem mais duas funções do sal Quem é do campo de história aí? Antigamente Quando as pessoas Iam receber o pagamento Podiam receber também em Sal Daí vem o nome Salário Então o sal Também significa Algo precioso Vocês lembram Que eu pedi Pra vocês começarem Na nossa pregação Você está cuidando Da sua esposa Cuidando do seu esposo Você está sendo sal Você está sendo alguém Que a palavra é preciosa E a última coisa do sal O sal Na palavra de Deus Representa a sabedoria Onde a sabedoria chega Transforma Onde a sabedoria chega Conserva o que é bom Onde a sabedoria chega Ela tem poder De tornar precioso Aquele momento Como agora Nós estamos numa hora Onde o sal A sabedoria Está sendo espalhada E Jesus continua Vocês também são Luz Hoje é fácil Você ter luz Você tem um circuito Elétrico E você vai ligando Os pontos de luz Mas quando não tem energia Como é que você pode Ter luz Na época de Jesus Você tinha que ter óleo Óleo de oliveira Azeite E aí acendia a lamparina Com azeite Como é que a gente Extrai azeite Vocês já viram? Prensa Esmagar Você quer iluminar Você vai ter que ser esmagado Você quer ser sal Você vai se dissolver Você vai gastar a sua vida Você vai envelhecer Mas eu pergunto Vale a pena ou não? Vale a pena você se doar Por uma pessoa que você ama? Vale Especialmente quando essa pessoa Reconhece Sal Luz Azeite As vezes a prensa é doída Mas quando a gente Acende a luz Precisa de muita luz Para iluminar? Não Olha aqui como são poucos Os pontos de luz E eles são suficientes Para clarear quase tudo Você é um ponto de luz Você é uma lamparina acesa Você vai gastar A sua vida Mas você vai iluminar Segunda função da luz A luz também serve Para esclarecer A luz tem a ver com a verdade Seja uma pessoa que esclarece E não que confunde Traga para as pessoas Aquilo que elas não conseguem enxergar Seja luz E a última função da luz A luz também Ela é utilizada Para apontar a direção Assim como a mulher É difícil O que eu estou pedindo Para vocês Sabe por quê? Porque eu estou pedindo Para que vocês sejam pioneiros Que vocês abram estradas Que não existem E nós estamos aqui Por quê? Porque quando a gente Se esvazia Deus nos preenche Quando a gente perde Deus nos conforta E é o que vai acontecer E é o que vai acontecer agora Quando o Santíssimo Vai passar No meio de nós Não sei se vocês percebem Mas nós estamos vivendo Um momento histórico Na nossa vida Neste lugar Nós vamos trazer Jesus Cristo Eucarístico Para curar Os nossos corações Porque o sal Às vezes É pouco Diante de tanta coisa Porque às vezes Somente uma lamparina É pouco Vamos terminar Rezando um pouquinho Vamos ficar em pé Põe a mão sobre o ombro De quem está ao seu lado Vamos ou tudo posso Ou então Nas asas do Senhor A que for melhor que tiver Põe a mão sobre o ombro da pessoa Foi difícil Eu vou precisar Falar mais alto Porque parece que lá atrás Não chega a voz Aqui quem está na frente Tudo bem? Então Eu vou fazer a técnica Aqui do cachorro Vocês já viram? Sabe como é? Qual o perigo Que um cachorro oferece Quando ele está amarrado? Tem perigo o cachorro amarrado? Tem perigo? O cachorro está bem ali Eu estou bem aqui Tem perigo? Mas aí eu fico chegando perto Olha como o bichinho Não é? Aí vou chegando perto Só silenciei um pouquinho o violão Aí vou chegando perto Vou chegando perto Vou chegando perto Vou chegando perto Aí chega Aí é bonitinho o cachorro Não é? O bichinho Aí de repente ele Uau! Deu para chegar a voz lá atrás agora? Ainda não É o rapaz do som agora Não é comigo não A sua mão Ela é um instrumento Para comunicar Para transmitir Que você agora Com a mão sobre essa pessoa Que está ao seu lado Se você conhecer Peça Aquilo que você sabe Aquilo que você sabe Que essa pessoa precisa Se você não conhecer Peça que ao menos A sua mão seja um instrumento Para trazer paz Para trazer quietude Às vezes nós Transforma para melhor E agora se você puder Faça uma cruz Faça uma cruz na fronte Faça uma cruz na fronte dessa pessoa Como um sinal de consagração E agora põe a mão E agora põe a mão E não conseguimos E não conseguimos ir para frente Deus é força na nossa vida Deus nos faz ir para frente Deus nos faz caminhar além Deus nos faz dar o passo seguinte na fé Lembrem de tantos homens e mulheres da Bíblia Que deram um passo no escuro E que receberam tanta coisa boa Dê o seu passo na fé Confie Quem está fazendo tratamento Médico Quem está com medo De cuidar da saúde Quem está atravessando problemas em casa E veio hoje aqui ferido Quem está atravessando depressão Vocês não sabem como depressão é terrível Quem não tem Não desdém de quem tem É vazio É dor É falta de força Pessoas que passaram a vida inteira batalhando E hoje estão cansados Vamos tomar posse dessas palavras Que São Paulo nos diz Tudo posso naquele que me fortalece Posso Tudo posso Vocês naquele Naquele que me fortalece Nada e ninguém Nada e ninguém no mundo Vai me fazer desistir Cantemos Quero Tudo quero Quero Tudo quero Sem medo de entregar meus projetos Sem medo de entregar meus projetos Deixar-me guiar nos caminhos Deixar-me guiar nos caminhos Que Deus desejou Que Deus desejou pra mim E ali está E ali está Vou perseguir Tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim Pra mim O povo que vai chegar Que vai chegar Vou persistir Continuar A esperar e crer E mesmo quando a visão se turva E o coração só chora E o coração Ele só chora Mas na alma A certeza da vitória A certeza da vitória Segura aí Quantas vezes decretaram O nosso fim Quantas vezes disseram Que nós não íamos mais adiante Às vezes as pessoas que não gostam de nós Outras vezes o próprio maligno Outras vezes os problemas da nossa vida Me vem muito ao coração pessoas que Quando abriram o diagnóstico Quando abriram o exame A vida acabou ali Também vejo no coração Muitas pessoas Que perderam pessoas Perderam entes queridos E essa dor te rasga Te dilacera até hoje Pessoas que passaram por acidentes Pessoas que passaram por grandes traumas Posso Tudo posso Naquele Daquele que me fortalece Lá em cima Só vocês Só vocês e a bateria Daquele que me fortalece O sonho mais lindo O que Deus sonhou Mas na alma A certeza A certeza E mesmo Quando a visão Ele só chora A certeza E o coração E o coração É o que você está E o que você está É hora de ir pra frente. Eu também queria mexer numa ferida, se o Senhor permitir. Pessoas que se sentem inúteis. Como é doída essa sensação. Você que se sente um peso. Não se sinta. Mesmo quando a visão se turva. E o coração só chora. Mas na alma. A certeza. A vitória. Tem que tirar do coração. Esse espinho. Tem corações espinhados aqui. Tem corações que estão dilacerados. Tem que tirar da alma esse grito profético. Todos os irmãos da paróquia da glória. Nós que temos vivido estes quatro últimos anos. De tantas bênçãos derramadas. Mas de tanto trabalho. As vezes eu olho nos olhos dos meus irmãos da paróquia. E vejo assim aquelas olheiras. Mas sorrindo. Continuemos assim. Como sal. Uma pedra de sal. Se desmanchando. Como uma lamparina. Acesa. Se consumindo. E mesmo quando a visão se turva. E o coração. Ele só chora. Mas dá. A alma. A certeza. Da vitória. É isso Senhor. Nós estamos aqui para dar uma palavra de esperança. Sempre vai ter um sol depois de uma noite. Vai passar o que você está vivendo. Padre, mas eu estou bem. O que o Senhor diz para mim? Seja a luz. Ilumine os outros. Não guarde para você o azeite. Não guarde para você o sal. Vou perseguir. Tudo aquilo que Deus já escolheu para mim. Junto com os outros cantores. Vou persistir. E mesmo nas marcas daquela dor. Do que ficou. Vou me lembrar. Vou me lembrar. E realizar. O sonho mais lindo. O sonho mais lindo. Que Deus sonhou. É o meu sonho. Em meu lugar está. A espera. A espera de novo. Que já chegou. Vou persistir. Continuar. A esperar. E crer. E mesmo. E mesmo quando. Minha visão. Minha visão. E o meu coração. Só chora. Mas na alma. A certeza. A certeza. Da vitória. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou sofrendo. Eu vou sofrendo. Mas seguindo enquanto. Tantos. Não entendem. Não entendem. Não entendem. Vou. Cantando. Nossa história. Nossa história. Profetizando. 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 Que eu posso. Que eu posso. Vocês. Tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Tudo posso. Em. O nome dele. Jesus. É pra ele. E vamos agora. Receber Jesus. Entre nós. Agora Jesus. Vai passar entre nós. Primeira vez. Acho que no Ceará. Da bênção do Santíssimo. No shopping. E é pra vocês. Meus irmãos. Que o Senhor. Veio nos visitar. Vamos nos preparar. Cantando. A CIDADE. Enquanto o Senhor Enquanto o Padre Elano foi pegar Jesus Nós vamos Continuar Com esse clima que nós estamos já de oração A gente não vai se dispersar Nós vamos pedir Para que nesta noite Aqui nós tenhamos um coração Decidido Por Jesus Para que Ele seja o centro Porque quando Jesus está no centro Tudo o que está ao redor Ele é ordenado Então vamos pedir isto Para que Jesus esteja sempre no centro Das nossas vidas Da nossa família Dos nossos lares Que Jesus esteja no centro Dos nossos corações Quero te louvar Cantemos te engrandecer Te engrandecer E proclamar E proclamar Tua vitória em mim Tua vitória em mim Ser todo teu Ser todo teu É o meu prazer É o meu prazer É o meu prazer Te seguirei aonde fores Senhor Te seguirei aonde fores Senhor Tu és o centro Tu és o centro Da minha vida Da minha vida O Senhor está chegando O Senhor está chegando em nosso meio Seja bem-vindo Jesus Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro Senhor Quero que sejas o centro Senhor Da minha vida Da minha vida Da minha vida Te engrandecer E proclamar E proclamar Tua vitória em mim Ser todo teu Ser todo teu É o meu prazer É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Que sejas o centro, Senhor Da minha vida Engrandeça o nome do Senhor O que é santo O nosso Salvador Barre tendo glórias a Deus A Jesus, Eucaristio que está aqui Solta a sua voz Tu és o centro da minha vida És a razão da minha vida Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro, só vocês Tu és o centro da minha vida Solta a voz pra Jesus Tu és a razão Pode ser a razão da minha alegria Pode ser mais forte Não quero tirar os meus olhos de Ti Não quero tirar os meus olhos de Ti Olhe pra Jesus Olhe pra Jesus Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Na minha vida Jesus, quando andou por esta terra Multidões o seguiam Querendo tocá-lo Querendo olhar em seus olhos Não perca este momento Entregue a vida da sua família Das pessoas da sua família A Jesus que está aqui Peça pra ele, Jesus Seja o centro da minha família Ordena tudo, Senhor Coloca a ordem onde eu não consigo Ocupa os lugares santos e sagrados Os nossos corações O meu coração O coração da minha esposa O coração do meu esposo O coração dos meus filhos Entrega a tua família Pro Senhor que está aqui diante de nós É o mesmo Jesus É o mesmo Jesus É o mesmo que andou por esta terra Há dois mil anos atrás Que fez milagres e prodígios Ele também quer alcançar a tua vida E a vida da tua família Quero te louvar Quero te louvar Te engrandecer Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida Coloque Jesus no centro Tu és o centro Entregue Ele a vida da sua família No seu coração Deus arrasou na minha vida As suas feridas As suas dores Eu quero tirar os meus alvos Quero que sejas o centro, Senhor Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida Tu és o centro da minha vida És a razão És a razão Da minha alegria Não quero tirar Não quero tirar os meus olhos de Ti Quero que sejas o centro, Senhor Que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida É o centro da minha vida Olhe para o Senhor Entregue aquilo que está no seu coração O nosso Senhor Jesus É o Senhor da misericórdia Nós tenhamos a graça De viver de misericórdia A misericórdia Que é o próprio Jesus Que pela intercessão de Santa Teresinha As graças de Deus As graças de Jesus Alcance os nossos corações Que a nossa vida Nesse momento Seja banhada Pela misericórdia de Deus Que o mar de misericórdia Inunde este lugar Que a água santa O sangue santo de Jesus Atinge os nossos corações Nos dê a graça De sermos sal e luz Na nossa família E neste mundo Eu queria que você agora Quando Jesus vai passando Eu queria que você agora Colocasse a sua mão Em direção a Ele E nesse momento Que o Senhor vai passando Faça Como fez Aqueu Diga ao Senhor Senhor Eis-me aqui Diga Eis-me aqui Cura-me Senhor Liberta-me Senhor Eu preciso Da Tua misericórdia Tu conheces o meu coração E hoje eu vim Por Ti E você que estava no shopping hoje Passeando Mas quis parar Pelo Senhor Diga a Ele Senhor eu estou aqui De surpresa Mas eu quero também Ser curado e alcançado Pela Tua misericórdia E se deixando Coluzir pela misericórdia De Deus Cantemos Senhor Senhor Meu coração Não se elevou Senhor Meu coração Não se elevou Nem se encheu de orgulho Nem se encheu de orgulho Pois vejo minha condição Reconheço que não há então Reconheço que não há então Mérito algum Mérito algum Pois vivo Pois vivo de misericórdia Enfim Enfim Grandezas não procuro Grandezas não procuro Nem coisas Nem coisas Superiores A mim Mais uma vez No início Senhor Meu coração Não se elevou Senhor Meu coração Não se elevou Nem se encheu de orgulho Nem se encheu de orgulho Pois vejo minha condição Pois vejo minha condição Reconheço que não há então Reconheço que não há então Mérito algum Mérito algum Pois vivo Pois vivo de misericórdia Enfim Enfim Grandezas não procuro Grandezas não procuro Nem coisas Nem coisas Superiores a mim Superiores a mim Então coloque no Senhor a sua esperança Por isso eu ponho em Ti Minha esperança Ó Senhor Agora e para sempre Agora e para sempre Mantenho a calma Mantenho a calma Sossega a alma Sossega a alma E deixo conduzir Minha esperança Minha esperança Ó Senhor Agora e para sempre Agora e para sempre Mantenho a calma Mantenho a calma Sossega a alma Sossega a alma Pois confio em Ti Você que estava com dificuldade Na sua família Você que quando chegava em casa Você não tinha o sossego Mas o seu coração Ao colocar o pé na porta Ele já pulava Coloque agora no Senhor a tua esperança Peça a Ele Para que a tua casa Seja uma casa de paz Uma casa de harmonia Uma casa de amor Uma casa de união Entre filhos Esposo e esposa E saudemos ao Senhor Com a salva de palmas Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva E sua Mãe Santíssima Coloque no Senhor A tua esperança Não olhe para as dificuldades Mas olhe para aqueles Que é maior do que a dificuldade A dificuldade Que é o Senhor Olhe para Ele E como uma criança Abrace o Senhor Se coloque no colo dEle E se deixe amar Nessa noite por Ele Como criança Me aquieto em teus braços Senhor Me aquieto em teus braços Senhor Foi sereno e tranquilo Foi sereno e tranquilo Me sacio em teu amor Me sacio em teus braços Me sacio em teus braços Minha esperança Minha esperança Minha esperança Oh Senhor Agora e para sempre Agora e para sempre Mantenha uma calma Sossega a alma Minha esperança Sossega a alma E me deixe a alma E me deixe o conduzir Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Jesus eu confio em ti Jesus eu confio em ti Não quero mais Não quero mais Ficar indo para frente e para trás Ficar indo para frente e para trás Tira do meu coração Toda a dúvida Toda a dúvida Para que eu possa avançar Senhor Para que eu possa avançar Contigo Contigo Segurado em tuas mãos Segurado em tuas mãos Por isso Senhor Por isso Senhor Eu ponho em ti a minha esperança Eu ponho em ti a minha esperança E a criança Ela se coloca nos braços do seu pai Com extrema confiança E é isso que Jesus pede Para nós hoje Muitas pessoas ainda Colocam as suas seguranças Nas suas próprias mãos E Jesus pede Confie em mim Entregue a mim Deixe eu tomar de conta Não se aquete Nem se inquiete Fique sereno e tranquilo E você Tranquilo e sereno Coloque a sua vida O seu coração Deixe Jesus hoje Entrar no seu coração Deixe Jesus Falar com você Deixe Jesus Guiar A tua vida O Senhor está aqui Hoje para isso Porque esse É o teu momento Jesus Mas também esse É o nosso momento De entregar a nossa vida O nosso coração Tudo o que temos E somos A ti Cantemos juntos Meu coração Anseia Anseia por te ver Tudo em mim deseja Tudo em mim deseja Deseja receber Deseja receber O teu espírito O teu espírito Quero ser Quero ser Renovado no teu amor Renovado no teu amor Apresente o seu coração Para Jesus Mais uma vez canta Meu coração anseia Meu coração anseia Anseia por te ver Anseia por te ver Tudo em mim deseja Tudo em mim deseja Deseja receber O teu espírito Quero ser Renovado no teu amor Renovado no teu amor Olhe para Jesus e cante Eu andei procurando Alguém para escutar Alguém para escutar Minhas dores e alegrias Minhas dores e alegrias Alguém só para estar Alguém só para estar Ao meu lado Ao meu lado E comigo caminhar E comigo caminhar Convida o Senhor E diz a Ele Vem me amar Vem me amar Podes entrar Pode entrar O meu coração é teu Vem Jesus Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar O meu coração é teu Quero ouvir Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Vem me amar E o Senhor E o Senhor vem dizer Filho És precioso O meu coração é teu Filho És precioso O meu coração é teu É por ti É porque eu te amo Eis-me aqui Pede agora A graça Que você necessita Porque eu estou aqui Inteiro Entregue Derramado O meu coração é teu Pede Pede a graça Que o teu coração necessita Fala comigo Filho Porque o meu coração é teu O meu coração é teu É teu É teu É teu Quero ouvir Abrir meu coração É teu este momento Eu este momento O Senhor pede Quero ouvir tua voz Abrir Quero ouvir tua voz Abrir meu coração É teu este momento É teu este momento Só vocês Vem me amar Vem me amar Canta forte Pode entrar O meu coração é teu O meu coração é teu Vem me amar Pode entrar Pode entrar Pode entrar Pode entrar O meu coração é teu Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Abrir Abrir meu coração É teu É teu este momento Quero ouvir tua voz Abrir meu coração Abrir meu coração É teu É teu este momento Senhor Jesus Quero ouvir tua voz Abrir meu coração Abrir meu coração É teu este momento É teu este momento Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz Quero ouvir tua voz O pai tem que ser o rosto De Deus O rosto De Deus Amoroso E o Senhor coloca no meu coração Que muitas pessoas ainda Tem coisas mal resolvidas Com seu pai E muitas vezes transfere Para Deus Para Deus Que é pai O Senhor hoje quer te abraçar Como um pai Quer te amar Quer dizer pra você Que você é importante Que você é precioso Que você é preciosa Você O Senhor não te vê como uma multidão Ele te vê como pessoa única Amada Querida Querida É querida E o Senhor quer te abraçar hoje E quer enxugar as tuas lágrimas Ele quer dizer que está contigo Você que muitas vezes entrou no quarto E chorou, chorou, chorou e dizia Eu não tenho ninguém Por mim E o Senhor diz Você tem Eu te amo Eu estou aqui Pois pai Abraça-me bem forte Abraça cada um de nós bem forte E não nos deixas mais ir pra longe de ti, Senhor Porque longe de ti só há morte Perto de ti só há vida Longe de ti não tem alegria Perto de ti só tem felicidade Pois pai Abraça-me bem forte Meu pai Abraça-me bem forte E me deixe E me prende bem junto a ti Não me deixe Não me deixe E para longe de ti Para longe de ti Pois não sei Pois não sei Pois não sei Viver sem ter Amor Amor Meu pai Abraça-me bem forte Meu pai Abraça-me bem forte E me prende bem junto a ti Me prende bem junto a ti Não me deixe Não me deixe E para longe de ti Não me deixe Não me deixe E para longe de ti Pois não sei Pois não sei Pois não sei Viver sem ter Amor Colocando a voz para fora Meu pai Meu pai Ó meu pai Meu pai Meu pai Meu papai Meu papai Já não sei Viver sem ter Meu pai, meu pai, meu pai, meu papai Já não sei viver sem Deus, adoro Você que agora lembrou do seu pai, que já partiu E quando o seu pai foi levado para a casa de Deus Você ficou com o coração sentido Você até brigou com Deus, dizendo a ele Senhor, porque tu levou meu pai agora? Quem vai me proteger? Quem vai cuidar de mim? E o Senhor está dizendo hoje para você Sou eu que cuido de você Sou eu que te protege Sou eu quem te ampara Basta que você deixe Porque eu sou um pai que te ama Um pai que está com os olhos voltados para ti O meu rosto está voltado para o teu rosto O meu olho no teu olho Para dizer o quanto eu te amo E cuido de ti Deixa pois agora Ser amado por Deus Deixa pois agora ser amado por Jesus Deixa pois agora Deixa pois agora Sentir o seu amor Porque nesse lugar agora O amor de Deus é derramado sobre nós E você consegue até sentir esse amor Essa paz Que vai invadindo o teu coração É o Senhor Dizendo aonde ele está A paz reina O amor acontece Então diga pra ele Meu pai Abraça-me bem forte Não me deixes Ir para longe de ti Pois não sei Pois não sei E me deixes E me deixes E me deixes Ir para longe de ti Pois não sei Pois não sei Vivesse em teu amor Meu pai Meu pai Meu pai Meu papai Meu pai Já não sei me decidir Meu pai Meu pai Meu pai Já não sei me decidir Graças e louvores se deem a todo momento Graças e louvores se deem a todo momento Graças e louvores se deem a todo momento Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Ao sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Cantemos você, bem-vindo aqui, a casa é sua. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua. Pode, esvazio de mim, esvazio de mim, esvazio de mim, sopra o teu vento aqui, sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Vem reinar, nós queremos te ouvir. Vem reinar, nós queremos te ouvir. Entregando a Deus o Senhor e o reino e a glória, essa casa é sua. Mais alto e mais bonito. Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você. Jesus Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você. Apareça, apareça. Enche este lugar. Enche este lugar. Enche este lugar. Apareça. Que o teu nome. Vem reinar. Vem reinar. Vem reinar. Vem reinar. Vem reinar. Vem me incendiar Vem me incendiar Só as rosas, essa casa é sua Pra você Essa casa é sua, Jesus Essa casa é sua Os instrumentos vão chegando junto agora Essa casa é sua casa, todos juntos Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você Jesus Pela última vez, essa casa é sua Essa casa é sua, nós deixamos ela pra você Apareça todos juntos Apareça, que o teu mal me cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Vem me incendiar Vem me incendiar Ministro e povo de Deus Vocês e os anjos cantem agora Se é o que o seu coração deseja dizer, diga Nessa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Nessa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Nessa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Nessa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrament Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrament Graças e louvores se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacrament Cantemos a oração de toda a igreja, tão sublime sacramento Tão sublime sacramento Adoremos neste altar Tão sentindo Deus sentindo Testamento Deu ao povo Seu lugar Venha fé Do suplemento Suplemento, os sentidos contentar Ao entendo, Pai, cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito, exaltemos A trindade, eterno amor Ao Deus uno, e que nos demos Alegria, do louvor Amém, amém Amém Do céu lhes destes o pão Oremos Senhor Jesus Cristo Neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial Da vossa paixão Dá-nos venerar com tão grande amor O mistério do vosso corpo E do vosso sangue Que possamos colher continuamente Os frutos da vossa redenção Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém Amém Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva Viva nosso Senhor Jesus Cristo Viva E aí